O que está fazendo aqui? Tudo bem? Precisa de ajuda? Ah, merda. Está tudo bem. Não vou te machucar. Acaba de entrar e já está se mostrando. Não tem razão para ficar excitado. Por que não vai? Até ali. Lambe aquele pirulito para mim. Ei, cara. Eu não vou lamber nada, senhor. Que tal pole dancing? Desculpa, cara. Não estou a fim. Ah, vai ficar. Aquela porta não vai abrir até que você comece a ser um pouco mais obediente. Se não me der ouvidos, então o papai aqui vai ficar bravo. Então, por que não experimenta algumas das minhas sugestões? Talvez eu até coopere um pouco mais. Acho que deveria se acalmar, cara. Já chega! Hora da cor! Tchau! Fala! Ah! 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 Fazer lá e se apresente pra mim! Mesmo assim você não vai gostar. Ah! 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 E me mostra o que sa- Me mostra o fogo de perna! E me mostra o fogo de perna, e me mostra o fogo de perna! E me mostra o fogo de perna, e me mostra o fogo de perna! Oh! 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 Oh!